Ok, já iniciei já. Olá, meus amigos. Um prazer hoje estar recebendo aqui o nosso amigo Raimundo Reis, um grande zootecnista e produtor de palmas do estado do Ceará. Admiro muito, sou fã dele. Fiz um convite, ele está aqui prestigiando a gente, dando uma volta na propriedade. Não sei o que o senhor achou, mas está aberto aqui o seu comentário. Rapaz, está fácil de falar. Nós chegamos aqui um pouco tarde na propriedade do Rony, que a gente se conheceu pela internet, e a partir daí eu disse que vou visitar você para ver o seu trabalho. O pessoal está meio escuro, porque já são sete horas da noite, mas a palma do homem é show. O trabalho que ele está fazendo é fantástico. E eu já estou sabendo que está influenciando muita gente aqui na região, querer plantar palma. E eu sei, com certeza, Rony, a gente não sabe, eu não sei, a dimensão do trabalho que a gente faz. Eu tenho certeza que você atinge pessoas que você nem imagina que atinjam. Então o seu trabalho está assim, eu dou meus parabéns para o que você está fazendo. E é junto assim, socializando conhecimento, as experiências. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe de tudo, entendeu? O que a gente está fazendo, eu, do meu jeito, você, a gente está colocando em prática algumas coisas, algumas ideias, juntando conhecimento e levando conhecimento para quem quer. Seu Raimundo, isso é uma verdade. Igual eu falei do senhor, eu conheço muito produtor que se a seca tivesse estendido por mais dois meses, você não tinha perdido muito gado. Enquanto aqui a gente está em uma propriedadezinha pequena, que eu acredito que no mínimo tem comida para 40 vagas. Tem um cara de comida aqui. É, o ano inteiro. Mas também quero agradecer aqui o meu amigo, o Mederlande, né? Espera aí, deixa eu puxar ele para cá para ele aparecer também, vai. Vamos lá, fica aqui do lado, vai. Está sempre aqui, dando uma força para a gente. Eu sou o mentor e fazer com a minha história. E lá aqui é quem está executando o trabalho. Pega no dia a dia. São iguais os meus colaboradores lá. Janaí ou Cibrou. Uma parceria, só falar para o pessoal que ele não trabalha para mim. Ele trabalha, ele tem o próprio jardim dele lá aqui na propriedade. Em breve ele vai estar com a vacariazinha dele também, se Deus quiser. Estamos lutando para isso e vai dar certo. E mais uma vez, seu Raimundo, muito obrigado pela visita. Agora você vai fazer uma visita para a gente, viu? Vou. Lá em Roussas e Tabuleiro do Norte. Vou sim. Viu? Vou na hora. Leve ele aqui para ele conhecer lá também. Vou lá na hora. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigadão. Onde aprendi muito hoje, viu? Tá bom? Eu que aprendi com o seu Raimundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau.